Olá pessoal, estou aqui dentro do Rapunça de São Blanco, acabei de bicicleta agora à noite. Vou levar dois pontos, é agora por a noite, hoje dia 26, vai ter a cabeça muito forte aqui ó, saindo aqui na ambulância, grande abraça aí, forte abraça a todos, estou indo agora para o postão, fazer dois pontos na cabeça. Acabei de cair de bike a noite, não sei o que é, salve galera do Carnaval pessoal, saindo agora do postão, fiz uns pontinhos feios aqui na cabeça, esta paveia, sofri um pequeno acidente de bike, descendo na escuridão né, vamos ver aqui ó, tudo... Arralado aqui, eu ia agradecer na participação de cada um de vocês, muito obrigado aí, um pouco de cabeça agora, fiz um, eu levei sete pontos agora na cabeça, e peguei aqui a receita aqui dos medicamentos, alguns aqui a gente tem que comprar né, e é isso aí pessoal, que Deus abençoe sempre para cada um de vocês, um abraço a todos, estou deixando aqui doido agora. Arraparo aqui, tudo em que área da cabeça aqui, não sei se dá para ver aí, não sei, e é isso aí, um grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Salve galera do canal, boa pessoal, uma das piores horas é essa aqui pessoal, pegar o estradão no meio do nada, essa aqui é ruim demais, pegar o estradão nessa situação. Já deixando aí um grande abraço a todos, sejam todos bem vindos ao canal, vamos aqui, pegando aqui mais uma rotina aqui na estrada, sete horas da noite, e vamos que vamos. Parabéns, porém é muito arriscado, porque aqui não tem acostamento né. O perigo aqui é constante assim, perigo de animais né, como onças, e também risco de alguns atropelamento né. Praticamente aí, não dá para se ver quase nada, eu também estou sem acessórios, como pisca né, estou sem nenhuma sinalização. E é muito complicado o pedal nessas horas. E é muito complicado o pedal nessas horas. Zonas Amapá, um grande abraço para Fortaleza, um grande abraço aí para Brasília, São Paulo, um grande abraço aí para os gaúchos. Praticamente que no escuridão pessoal, breu doido. Obrigado aí as pessoas que contribuem aí, com aquele valorzinho simbólico de um real, dois reais, ou até mesmo, até mais, muito obrigadão. Que Deus abençoe sempre, a cada um de vocês. Com toda sinceridade pessoal, eu confesso que é, eu fico assim com um pouquinho de medo né, pedalar a noite. Que dá um calafrio na espinha. Pois eu tenho que comprar alguns acessores aí, como pisca, especialização né. E aí, tem. E aí, tem. E aí, tem. E a luz do carro atrapalha demais, cega. E a luz do carro atrapalha demais, cega. Não adianta nada gravar, porque vocês não vão ver nada. Vou até desligar aqui a câmera, porque não tem como filmar aqui, não dá para ver praticamente nada. Só um minuto aqui, estou descendo aqui uma descida. E a luz do carro atrapalha. E é isso aí pessoal, vou desligar aqui, não dá para ver nada. A escuridão aqui é intenso. Já vou deixando um grande abração a todos e até os próximos vídeos, se Deus quiser pessoal. Até mais! E aí E aí E aí